E agora eu vou dar uma sugestão irrecusável para o seu jantar ter sabor exclusivo e refinado. O nosso Espaço Gourmet recebe hoje este chefe que tem experiência nas cozinhas de hotéis como Hilton de Buenos Aires, Tivoli Mofarrejo, além do restaurante El Bulli em Barcelona. Isso é insuportável a você. Então recebo ele aqui mais uma vez, que já é nosso parceiro, o chefe Alexandre Afonso. Obrigado, querido, por ter vindo. Obrigado a você, Rony. E ó, nós vamos saber hoje tudo de glúten, ó. Tá de volta. Conte para mim, como é que você tá? Tudo bem, Rony? E você, tudo bem? Bom, hoje você vai preparar um prato que a grande estrela é o aspargo. Justamente. Muito bem, o aspergo que já tá todo cortadinho aqui, picado aqui, né? Exatamente. Já deixou arrumado o bichinho aqui, ó. Porcionado. Exato, tá aqui ele. Bom, aliás, esse vegetal que eu adoro, ele é bastante apreciado na cozinha inglesa, na cozinha alemã, na francesa. Claro. Mas tem um sabor delicado, poucas calorias. Exatamente. Muito bem. Você vai fazer um risoto. Um risoto de aspargos verdes. E esse aspargo você pode utilizar também para fazer um suflê, um puxado na manteiga, que fica muito bom. Sem dúvida. Então, assim, é um prato bastante, cara, brasileiro, né, agora, né? Que o aspargo agora é moda. Mas o teu misan... É moda. É moda, é? Não sabia disso. A vida inteira comia aspargo. Antigamente tinha talher. Exatamente. É como uma seringa hipodérmica. Você enfiava o aspargo e fazia... É. Para comer só a ponta. Só a ponta daspargos. Eu como tudo. É muito bom. É muito bom. Agora, eu estou vendo um misanplace grande aqui, Alexandre. Isso mesmo. Tem o arbóreo, né? O arbóreo que está aqui. Uma salsinha, um pimentão e a manteiga que a gente utiliza para fazer. Tá. E esse queijo aqui? Queijo parmesão que a gente finaliza. Para finalizar. Para deixar realmente um risoto al dente e fresco, né, na verdade. Perfeito. E a sobremesa também que a gente fez, um semifredo de sambuca. Com um suspiro em cima e um colí de frutas vermelhas. Você é insuportável. Olha isso. Muito gostoso. Olha lá. É muito bom. Ai, Deus do céu. A barriga não vai ter jeito. É uma sobremesa bastante típica, né? Da França, bastante famosa e você vai gostar. O que não vai gostar é a minha barriga que está aumentando cada dia que passa. Você não tem ideia. Difícil, né? Malho, tudo. Não tem jeito. Ai, ai, ai. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença com a gente aqui. Obrigado. Dizer que você vai estar sempre no nosso coração. Que tem outros pratos principais que você vai fazer aqui seguramente com aspargos ou com outras coisas. Nós estamos sempre aguardando sua volta. Gostamos muito de você, viu, Alexandre? Fico muito feliz. Fico muito feliz. Obrigado, querido. Olha, o chefe Alexandre Afonso, ele assina a cozinha do restaurante Bom Jardim. Isso. Isso fica lá no Capital Flat, né? Exatamente. Ele é o Tenente Negrão. Isso. Tenente Negrão, número 200, lá no Itaim, Bebi. Isso aí. Correto? Corretíssimo. Muito bem. Telefone dele, 3054-7570. 3054-7570. Não é dele, bonitinho. Ele é comprometido. É do estabelecimento comercial. Seja... É isso aí. Obrigado.